Música Fala jogadores, eu sou o Interes de Sky e Blazer aqui, trabalhando para vocês mais um vídeo de galera dessa vez Tô procurando uma galera, mais um vídeo de Factions OP e hoje eu estou aqui no servidor Eclipse Beleza? E tipo, mano, esse servidor aqui, ele é novo, tá? Ele abriu há pouco tempo É um servidor de Factions Fire também, e tipo, eu disse no vídeo passado, se o vídeo bater esse 15 likes No mesmo dia, eu ia trazer outro vídeo logo em seguida, tá? E postar no outro dia seguido Bem, esse aqui é o vídeo, mas também eu disse que ia ser uma série lá Então, eu tô explicando pra vocês agora Bem, naquele servidor tem o plug de MCMO, certo? Mas também tem certos outros viciados que eu conheço há muito tempo também Que estão lá, então tipo, não vai dar pra dominar o servidor porque tipo, o cara que tá lá não dorme Ele literalmente não dorme Tirando isso, o servidor lá tá tranquilo, eu não tô desistindo daquele servidor Mas eu quero que vocês volquem agora Digite 1 para o primeiro servidor de Factions OP E digite 2 para esse servidor aqui que ele é meio hard e meio OP Tá, beleza? A gente vai ver aqui a loja com vocês E o filho da mãe tá me ligando pra quê? Hein? Então, galera Bem, primeiro de tudo, eu quero mostrar pra vocês aqui essa hotbar Bem, provavelmente deve ter esse bar off Se não tiver, a gente tá no sal O servidor é Hotpaga Ele é o servidor do Cisandro e do Pedroso, mano Sim, o servidor do Pedroso Até onde eu sei Eu não sei se é do Pedroso ou se é do Cisandro Mas deve ser do Cisandro também Bem, até onde eu sei é do Cisandro? Ah, deixa aqui E por aqui Tem a loja e os preços da loja É, um servidor bem hard Ele não é um servidor muito OP Mas é hard, então dá pra jogar tranquilo Tá, esse aqui tá em manutenção Pelo jeito eles nunca vão botar o ovo de Creeper Que eles podem explodir o spawn do Factions Mas, tirando isso, tá, sei Tá Aqui temos Itens para fazer porções E logo em seguida aqui Os blocos Ah não, peraí, lápis azul Bem, tinha que ter os blocos aqui Não, não tem Eu quero saber como que tá a pedra A pedra aqui tá 5 reais pra vender Então tá Seja pra lucrar em um pouquinho Dá pra gente formar bastante Ah É pedra É pedra, cara Tem que me dar uma pedra Me dê pedra pra ganhar dinheiro Que não seja Que ridículo Dê pedra pra não vender Eu acho que eu vou cortar essa parte As ideias Tá Aqui temos os drops, né Dos mobs E etc E aqui Tá, vou concentrar aqui E aqui temos Itens de plantação Pra caso você queira Sabe a fazer aí Plantações de full PvP Vocês podem tá fazendo aí Farms De plantações E tipo Farma bastante também Não o suficiente Mas É Bastante também Tá Não é qualquer coisa não Mas É Dá pro gasto E Essa aqui é a loja Não tem como eu mostrar Ver porque eu não tenho Um tag Ainda Ah não Nossa galera Calma aí Nossa Que da hora arena Tem play ali ó É O cara vai matar Tá galera Eu espero que não Tá Aqui temos muita teia Pra caso o jogador Fique grudado aqui E tipo Cara Arena 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 bem legal Não é que bada Nunca vi outra arena igual Mas é uma arena Bem louca O chato vai ser Essas teias aqui Que se o cara grudar aqui Já era Morreu E provavelmente Também tem Aqui tem um buraco Como assim Como assim Ah Eita Olha o nego aqui Um buraco ali galera Eu pensava que Tá feito com bloco invisível O cara vai me matar Com certeza Vou tentar dar uma fuga aqui Tá Vamos dar um barra Factions aqui logo Ok Né Complicado Aí agora foi o barra Factions Eu tô meio bugado Tá beleza Mas a internet Tá ruim Pelo jeito Você não tem dinheiro Caraca mano O bagulho Pede um de com Um de coins E não tem nenhum direito Você viu pelo jeito Tá sofrendo aí Ataque de OS Né mano Tá complicado Bem Eu quero saber aqui Os kits que tem Tá beleza Barra kit Ó tem um kit novo Lendário Supremo Youtuber E só tem youtuber Mano Não tem youtuber Mas vai Vai ter que ser youtuber Barra kit Noob Noob Ah não foi Barra kit Noob Tá pegou o kit noob É uma espada de afiação 2 Com machadinho Fortuna em quebrava E eficiência 2 É nada mal Dá pra muito Playforma aí Safe de boas ainda Eu vou tá andando um pouquinho aqui né Pra ver se tem um plug De mineração Que provavelmente deve ter Barra Luzon Vai Luzon Tá Eita Preula Barra Wild Tá Dei um wild aqui Agora Ou A armadura Que faz o efeito De não tomar dano de queda Por causa da proteção Isso é muito bom Tá beleza E eu gosto bastante disso Também E achamos aqui Um local de mineração de players Isso aqui é importante Porque Logo no servidor de começo Assim os caras bota logo Spawners por aqui por perto né Bem Os caras que só quer fazer a base Perto do negócio Não sabe andar Ele só faz spawner perto Vamos ver se a gente acha Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui Interessante Ó Temos aqui Olha que da hora Não tem barra luzon Ih tem um play aqui Caraca Caraca galera Vou ligar o ball aqui Meu Esses caras São muito chatos Olha aqui Desgrama Tá alagando bastante aqui Acho que eu vou morrer Morri Mas é isso aí galera Se você gostou do vídeo Já vai desistindo seu like Não se esqueça de se inscrever no canal Dá aquela força aí também né mano Do like É claro Compartilha aí Comente qualquer coisa aí nos comentários Pra você receber notificações Mas é isso aí Então falou Vou com Deus Fui Tchau 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 Tchau